6h55 e você vai ver na primeira edição do mês de março Ricochete, operação das polícias federal, militar e civil apreende armamento com morador de governador Valadares atirador esportivo, pode perder o certificado de registro para pessoa física que o habilita a realizar atividades de colecionador de armas de fogo, tiro desportivo ou caça O homem suspeito de ter matado outro em frente a uma oficina no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, foi preso aqui em Minas Gerais aonde? Na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço A desavença foi por causa da irmã da vítima Com o avanço nos casos de suspeita de dengue a lotação nos postos de saúde, hospitais e UPAs passa a ser constante A assinatura de um documento, assinatura de um documento não é convênio não, documento do governo do estado pode ajudar a desafogar esses ambientes com a entrega, finalmente, a entrega da obra do Hospital Regional Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste facebook.com.br MG Record MG Record